Fizemos a última greve nas rodovias federais Fui eu pros caminhoneiros, também falam na Petrobras Paralisamos uns dias até ficar sem refino Uns de nós pedindo a volta da intervenção dos milicos A greve estava tão boa, mas antes tivesse vencido Hospital e supermercado ficaram desabastecidos Larguei de compra alface, sem carne ficou açougueiro Acabou também a paciência, acabou também seu dinheiro Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa gasosa, porque os preços tinha subido Quando peguei os documentos, quem fez flutuar esse galão Foi o merda do Pedro Parente, que era amigo da Miriam Leitão Isso